Estádio da Graça, Cruz das Armas, João Pessoa Hoje um acontecimento muito lindo aqui, a decisão do Campeonato Feminino de Futebol da Paraíba De um lado, Autosport, do outro, o Misto Essas meninas estão de parabéns e nós vamos a partir de agora fazer a cobertura desta decisão maravilhosa e encantadora Olha, quem esperava vir para cá e encontrar um bocado de peladeira correndo atrás de uma bola Dançou meu filho, dançou, dançou, dançou bonitinho Porque é muita técnica envolvida e muita arte, viu? Parabéns meninas, parabéns técnicos, parabéns Paraíba, parabéns Sim, antes que eu me esqueça, esse é o segundo jogo O primeiro jogo da decisão foi 1x1 e hoje qualquer resultado de empate não tem prorrogação e vai direto para os penais As duas equipes são muito equilibradas, tanto que o primeiro jogo foi 1x1 E realmente o espetáculo é lindo, lindo de se ver Eu encontrei aqui um torcedor do Autosport, carteirinha da mão aqui, orgulhoso, dizendo que torce pelo Autosport Olha, eu torço pelo Autosport há mais de 10 anos É uma felicidade muito grande ver as meninas hoje em dia levando o nome do Autosport ao Senado Nacional E é uma felicidade muito grande, tanto para mim, para meu pai, que é Autosport, minha família toda, sabe? Como é o senhor? É João Zué João Zué, torcedor do Autosport Eu estou besta, essas meninas jogam demais Eu fico olhando assim, encantado E essas meninas vão pegar a seleção brasileira, viu? Vão pegar o time bom, vão pegar São Paulo, esses times do Rio, Flamengo Jogam muito É uma felicidade muito grande, certo? Que o Autosport hoje em dia, em termos femininos, está subindo Quer dizer, hoje em dia vai começar a mostrar o futebol da Paraíba feminino em todo o estado do Brasil, entendeu? Então é importante para todos nós, tanto para a diretoria, para, como é chama, para os sócios, para os torcedores Nós estamos muito felizes Hoje é festa, hoje é o dia todinho Apoio, senhor Juvenal, muito obrigado João Zué, João Zué Isso é 10, senhor João Zué Valeu, valeu 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 E agora, a coisa mais fofa do mundo, que essas duas meninas, vem para cá, falou Pedido para ser filmada Agora eu só filme, você me dá um copo de Coca-Cola Aí eu só filme, você me dá um copo de Coca-Cola Pode filmar E aí, vocês estão torcendo por quem? Por Autosport Ah, pela roupa eu já vi Parabéns, o time de vocês é muito bom Futebol, joga demais Vocês têm vontade de ser jogadores também de futebol? Ah, eu não sei ainda Tu tem jeito de jogadora Ela tem jeito de juíza Bandeirinha Desde pequena Desde pequena que eu jogava junto com o meu pai Vocês são de parabéns Vocês são fera Mas também São fera Ele aí foi jogador do nosso futebol Foi jogador do nosso futebol Irmão, parabéns A equipe do Autosport Feminina é show Joga demais Fiquei impressionada As meninas têm qualidade e vão longe Se Deus quiser Um cheiro, viu meninas Valeu Amado Eu vou te dar um pouco Um cheiro, eu vou te dar um pouco Um cheiro, eu vou te dar um pouco Futebol E aí Menino, rapidinho aqui pro canal Simbora Misturar YouTube Olha, parabéns, viu? Realmente mandaram ver Jogaram demais 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 Jogaram demais